E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com a Gabriela Droid Vou abrir agora não, mas sim dois potes de 12 horas que eu pus ontem pra carregar Então vamos lá, o primeiro, um, dois, três e... Tomara que venha aqui, irmão. Tomara que venha aqui, irmão. Cédula sempre vem, já tenho. Já tenho. Já vou poupar, já tenho. Nada de bom. Vamos ver o outro. Próximo. Já vou poupar abrir esses três horas aqui, porque se quer... Se que é bosta, mas é... É bosta, mas é bom. Então vamos para o segundo e último. Vem, 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 vem. É da 1755. Já tenho. Já tenho. Já tenho. Não vem nenhum item novo. que maravilha é né eu tenho muito eu tenho pra meu pai olha só tem que tomar esse território aqui tudo aqui eu posso fazer com essa arma aqui eu faço isso é fácil fácil, fácil isso é uma coisa que eu tenho que pegar 5 mil e aí e aí e aí e aí explode gordo eu não sei mas eu acho que tem mais fácil de pegar que a gente vai mexer eu tô já com 1.500 1.500 1.500 1.500 ainda mais e aí e aí morreu só falta um jumbizão é você mesmo tem que carregar já morreram já diversão então é isso aí gente não ganhei item novo hoje tristeza mas eu vou ficando por aqui valeu falou fui se preparem para o vídeo de retrospectiva 2017 que eu vou fazer e se pule se se pule se se pule se tchau